Amém! Aleluia! Todos já poderam sentir a presença de Deus neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Quero parabenizar, em nome da Banda Teofania, em nome do Senhor Jesus, esta igreja, né? Parabenizar os irmãos, que Deus continue abençoando poderosamente, né? O pastor desta igreja, nossos irmãos, em Cristo Jesus. Amém? Nós somos da Banda Teofania. Teofania, para quem não sabe, significa a presença de Deus na terra, não é? Teofania significa a presença de Deus na terra, a manifestação de Deus na terra. E a Banda Teofania tem um projeto diferente, faz um som diferente. A gente optou de fazer o som blues, né? Que é um som que não muita gente assim conhece, mas é um som que já vem desde os anos 60, 70, nas igrejas, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Metodista, né? Trouxer nova vida, trouxeram esse som. Inclusive, alguns anos da harpa são em ritmo de blues. E a Banda Teofania está com esse projeto. Peço que os irmãos, orem pela Banda Teofania, A Banda Teofania está com esse projeto. Porque é tudo feito para a glória de Deus, amém? O nome dessa música é Nova Estrada Blues. Essa música, ela fala de uma nova estrada, em que eu e você também conhecemos, que é Jesus. A Banda Teofania A Banda Teofania A Banda Teofania A Banda Teofania Quando Jesus morreu na cruz Ele mostrou uma nova estrada Eu pude então compreender E sopando em minha vida eu nasci Quando a luz mudou em mim Me via perdido Neste mundo que eu não amo Ele vem neste imorso amado Eu vou poder voltar Agora você vai passar Eu vou poder voltar 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 Vou nascê-me Se o filho do ônibus libertar verdadeiramente seres livre Se o filho do ônibus libertar verdadeiramente seres livre Serás livre para caminhar Olha, olha, olha o dinheiro! Agora, olha o dinheiro! Olha o dinheiro mais? E eu vei! Amém. 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 Amém.